Música guerra do tricolor, o tricolor voltou, o tricolor voltou, cadê o Winton Ramon, o Winton Ramon deve ter estourado a garraça, é, subiu o Winton, olha ele está ali, está aqui o Winton Ramon, olha aí, fora 60, a criança do rato, o Winton, olha o Winton, o Winton, olha aí no Winton, mostrando a ser caixa, aqui pertinho os jogadores, comemorar aí o torcedor, junto com os jogadores do CCR, o estádio gravado fica cheio, né, de torcedores, e aí todo mundo faz festa, todo mundo alegre, com a volta do CCR, o importante retorno do tricolor, A primeira divisão. O Dax não apareceu por aí não, né, Cabral? A primeira divisão. A primeira divisão. A primeira divisão. A primeira divisão.